Música Chegando aí galera com o resultado aqui do sorteio do time dos inscritos né, carreira dos inscritos aí, que no caso vai ser uma copa né, porque não teria como fazer uma carreira como foi ali o título do vídeo que a gente tinha feito né. Pessoal, a galera deu ideia de a gente fazer uma copa, um torneio de 32 times, eliminatório, vou mostrar pra vocês depois ali os times que a gente vai enfrentar. Vou mostrar aqui o elenco pra falar quem foi sorteado né, a gente tá fazendo isso porque a gente já tem a carreira como treinador no Middlesbrough, como goleiro aqui no canal, ficaria meio chato ter uma outra carreira né, um negócio muito extenso com muitos vídeos. E também fazendo um torneio eliminatório aí, fica poucos jogos, dá pra gente fazer várias temporadas aqui essa série né. Primeira temporada é esse time aqui que a gente montou, já numa segunda temporada vai ser outros inscritos que vão estar jogando aqui, vão estar participando né, com nome de jogadores, o jeito que vocês derem pra gente tá montando. Então a gente já tem o time aqui, deixa eu só ler por extenso o nome dos jogadores aqui, todas as posições que eu selecionei, só vou deixar de fundo aqui pra ficar ilustrando ó, tem bastante gente, o pessoal já tá vendo os nomes aí. Então vamos lá, goleiros aqui a gente tem 3 no time, a gente tem o Renner que é o da Silva Junior no gol, também temos o goleiro Daniel Alpes número 38, o terceiro goleiro nosso aqui é o Cauã Barbosa, zagueiros. A gente tem o Wesley, só comentou o Wesley lá, eu coloquei ele, comentei se você estiver assistindo. Tem o Emi Nunes que é outro zagueiro, Arthur Vinícius também zagueiro em número 20, Ricardo Barbosa zagueiro, ele deu opções de número, eu coloquei alguma ali. Laterais direita, a gente tem o Mikael número 14, Túlio Xavier número 2 e Eliandro também na lateral direita, foram esses aí que eu selecionei lá pra lateral direita. Na lateral esquerda, a gente tem o Israel Ferreira, ele pediu lá pra colocar como o Rael, vocês até vão ver que ele tá até com foto, mano, que já tinha um Rael no Criciúma, deu sorte. É, e o time básico que a gente pegou aí foi o time do Criciúma, né, esqueci de falar, tô indo tão rápido aqui pro vídeo não ficar chato. A gente tem também na lateral esquerda, Luan Vitor, camisa 33, tem o José Alexandre, xará e jota ponto Alexandre na camisa, lateral esquerda. O volante, eu só peguei dois, até porque essa formação que a gente tá, a gente não vai utilizar tanto, pode ser que eu mude. Então de volante a gente tem o Pedro Miguel e o Matheus Schneiderlin, meio campo, a gente tem o Caio Alves, temos também o Gabi Jardim aí no meio campo, André Luiz 720, meio campo ele pediu pra fazer ali inspirado no Ronaldinho, número 40. E também no meio campo, meio armador aí, tem o Batata Gameplay, que o nome dele é o Augusto, né, que ele pediu pra colocar. Atacantes a gente tem lá na frente, Pereba do Luan, Luan Canto lá do canto do player. A gente colocou o Pereba aí, que a gente já falou que ia colocar ele, ele tá fazendo a série lá do Pereba no canal dele. Vai ter o canal dele na descrição aí pra vocês seguirem lá. Outra opção de atacante central, Luiz Poscai. Tem também o Victor, ou Victor Govone, atacante central. E o Offline 09, são esses aí os atacantes centrais. Pontas, a gente tem o ponta direita aqui, que é o Henrique. Ele só colocou como Henrique, eu coloquei ele lá, altura 174, peso 56, coloquei do jeito que ele pediu. Gabriel Roboldi também, outro ponta direita. Leonardo Rodrigues, ele deve tá como ponta direita. É o camisa 69 que ele pediu, só que o 69 é do Pereba, provavelmente ele ficou com outro número. Ponto esquerdo a gente tem o João Henrique, que é o J. Henrique. E Bartolomeu Souza na ponta esquerda. Ele tinha pedido pra colocar o nome dele como Flávio, só que como ele comentou só Flávio, eu coloquei o nome do nick dele no YouTube. Bartolomeu Souza, espero que ele curta e goste. Ele tá lá na ponta esquerda. Esse é o time todo, eu vou deixar o time na descrição pra vocês verem. Tá aqui o time titular, o Pereba, tá de titular aqui na ataque central, né? Ah, um que eu não citei aí, que é o Holster. O Holster, que deu a ideia aí da série, dos inscritos. Ele tá aqui como zagueiro, tá como o Alexandre Oliveira, que é o nome dele real. Mas na camisa vai tá como o Holster. Apesar que essa camisa do Criciúma não aparece o nome na camisa por causa de anúncio, né? Não sei por que o Criciúma vai aí. Mas como eu peguei o Criciúma aqui pra ficar um time neutro, vai ficar assim. Beleza? Mas na partida vai tá aparecendo o nome de vocês em cima da cabeça, lá que eu coloco pra aparecer o nome. Beleza? Então é isso galera, esses foram os selecionados. Vai tá na descrição aí, todos os jogadores que eu peguei aí e selecionei. Os jogadores que eu usei de base, né? Vocês viram que tem uma média aqui de overall 70. Só no ataque que eu deixei mais forte, que eu peguei a base de overall do Ayanatio e do Rashford. Aqui pro goleiro eu peguei a base do Dragonski, que é aquele goleiro polonês. Os outros jogadores aqui foram variados. E aí eu vou deixar na descrição pra vocês saberem aí que eu peguei base. Mas a base sempre foi de jogadores promissores e novos. Todo mundo aqui do time tá com 18 anos também tem isso. Beleza? Deixa eu mostrar a tabela aqui, só pra fechar. E tem aqui a tabela do campeonato. Então a gente tem a fase 1, depois a gente vai pra oitavas, quartas, semifinais e final. Então no caso aí se a gente chegar aqui do início até o fim, são 5 jogos. No máximo aí vai dar uns 3 vídeos. Esse vídeo aqui, o primeiro é só pra mostrar quem foi selecionado. Quem tá no time aí, né? Quem vai ser representado ali no nossa Copa aqui de inscritos. E aqui ó, tem vários times. Coloquei só time top Arsenal, Atlético de Madrid. Coloquei uns times brasileiros também. Tem o Chelsea, tem o Palmeiras ali. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona, Real Madrid. Só time pedreira, beleza? Então é isso galera, vou encerrando aqui o vídeo. Só pra mostrar pra vocês aí quem foi selecionado. Quem vai fazer parte aqui dessa primeira temporada aqui dessa Copa de Inscritos. E é isso, se você quiser participar da próxima, fica ligado aí. Quando terminar isso aqui, a gente vai fazer uma outra temporada. Pra mais gente participar, mais gente comentar lá. E aparecer aqui no canal, beleza? Então é isso galera, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se não for inscrito. No segundo episódio, a gente já vai estar trazendo os jogos aqui de vocês. E vamos ver quem será bem. Será que o Pereba vai fazer gol? Será que outros jogadores vão se destacar? E é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E até o próximo. Falou. Fui. 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 Fui.